Música Pois é, meus amigos, cá está a menos, eu já me estou a passar aqui com a minha Tracer 9 Não é que ela ainda só tem 480 km, eu não consigo andar na moto, não para de chover Então hoje que finalmente não choveu, vim aqui dar uma voltinha só à noite e nem dá para ir a lá nenhum Ok, vou só fazer aqui um bocadinho aqui na Foz e vou para casa Antes que comece a chover, que a partir da manhã já dá chuva à força toda Ok, portanto, tenho aqui uns dias de férias, a ideia era fazer umas viagens na moto E zerinho, meus amigos, zerinho, até me estou a passar Aqui eu gastei dias de férias para dar uns passeios aqui grandes na Tracer 9 Só tinha ideia de fazer aí umas brincadeiras, Largo de Sanabria, Costa aí de Espanha É pá, orem, azarito, azarito, não é? E então, não sei se repararam, acabámos de passar ali por uma zona de muito paralelo Paralelo agressivo, é pá, sente-se o paralelo, mas vai-se na boa Ou seja, o que é que eu quero fazer com este vídeo Já que não pode fazer nada de especial, ok? É fazer aqui um ponto de situação, as sensações que eu estou a ter com esta moto, não é? Aqui um status ao fim de base, vamos a rondar para 500 km Faltam 20 km para os 500 km, portanto, vamos assumir que estão os 500 km feitos Para o momento, irão estar no fim desta mini voltinha que eu estou a dar, não é? Portanto, o primeiro ponto, é pá, a moto é muito confortável, ok? Ou seja, não será um conforto, se calhar, imaginem, ao nível de uma trail mesmo Estão percebendo, tipo, imaginem, como eu quando testei a V-Strom 1050 Achei a moto-me muito, muito confortável Porque esta é uma moto desportiva, esta é uma Sport Touring A outra não, a outra é só uma moto trail Não é só, é uma moto trail Não é? Portanto, não tem aquela vertente desportiva, não é? Inerente esta tem, e tem muito Portanto, isto é um dos pontos que eu gosto muito desta moto Esta moto é realmente uma moto desportiva Sente-se toda a desportividade na moto Isto é, pá, é como se eu estivesse a conduzir uma MT-09 Mas, pá, um bocadinho mais de carnagem Um vidrinho, não é? Tipo, uma moto mais composta, estão a perceber? Mas parece uma agilidade do MT-09, eu sei que não é A moto é mais pesada, não é? É um bocadinho mais comprida, por causa do braço oscilante Pá, mas na realidade, não se nota assim tanto Como eu pensava que ia notar Ok, portanto, pá, moto é muito ágil, bastante confortável É o estofo, é bastante confortável Consumos, estão a ver ali, olhem Ali em grande, 5.2 E estão neste momento 120km feitos Não é deste que eu a testei Portanto, é, pá, eu acho que é um consumo muito Estou só a passar aqui o dedo na lente Estou a ver no bueiro do Caraças Portanto, eu acho que isto é um consumo Muito decente, sinceramente Acho muito correirinho mesmo este consumo, não é? Portanto É o tipo de consumo que, primeiro, isto vai baixar A moto, a todas as Yamaha que eu já tive Já foram bastantes, não é? Pá, precisam de mais ou menos Bem, eu diria 2.000km mais ou menos Costuma ser Mais ou menos esta quilometragem que eu sinto Que faz diferença em termos de consumo Pelo menos, pelo menos 1.500km feitos Ok, é isso mais ou menos que eu noto É que realmente, a partir daí A moto faz diferença E os consumos baixam um bocado E por norma, até baixo é um bom bocadinho Portanto, vamos ver Ao que me parece, eu não tinha fiz um bocado Só, só nacional E a moto andava nos 4.500km mais ou menos Que era muito bom Claro que isto aqui E estes 120km, o que é que tem? Tem aqui um pedaço de autoestrada É pá, andar benzinho, não é? Andar a maluco Ok Mas na casa dos 140km para cima Ok, com um ou outro picozinho assim Um bocadinho de mais Estão a perceber? Não muito mais Um bocado a mais Quer dizer, teve um picozinho Até de bastante mais Mas pronto É o que é Portanto, o que eu quero dizer com isto É que aqueles 5.2 É um consumo misto muito real Ok Não é nada aquele travado Eu a tentar andar devagarinho Para vos dizer que é pouco não Pá, está muito fixe Proteção aerodinâmica E pá, lá está Vai depender muito da pessoa Não é? Eu gosto bastante da proteção aerodinâmica desta moto Claro que lembre-se de uma coisa Isto tem um vidro alto O vidro é regulável Não é? Mas Não se esqueçam que é uma moto O que é que eu quero dizer com isto? Não é? Eu já vi um outro comentário De um colega, não é? A dizer Ah e tal Eu tive uma Ou tenho uma E não acho que seja assim Tão confortável quanto isso Ou não deflete o vento tanto quanto isso Pá, isto depende muito da pessoa Depende do tamanho da pessoa Imaginem que vocês têm Pá, um metro e oitenta e cinco Um metro e no vento É pá Ou seja O que eu sinto nesta moto E o que vocês vão sentir Em termos de defleção de vento Vai ser muito diferente Não é? Vocês vão ter uma estrutura Completamente diferente da minha Portanto, quero dizer com isto É pá, que As motos Não funcionam igual para todos Não é? Principalmente quando se trata De defleção de vento Não é? Eu dou-vos um exemplo Quando tinha a minha Africa Twin Ok Literalmente Eu conseguia andar A 200 km por hora Na moto Com biseira aberta Não é boa Ok A minha parte das pessoas Não conseguem fazer Não é? Porque são bem mais altas Que eu Agora Eu ficava ali encaixado Não é? Ali protegido por depósito E o vidro E mais não sei o que É pá Aquilo Era não é boa Não é boa Ok Nesta aqui Posso dizer que também consigo Não é? Cenas similares E vou bastante bem Agora Está claro que se sente vento Ok Vocês não se iludam A pensar que Ah não se sente vento nenhum É tudo Super tranquilo Vamos ali numa bolha E não se passa nada É pá Isso não acontece Ok Isso não acontece Praticamente com moto nenhuma A não ser que vocês comprem uma Mesmo uma Touring Daquelas Aquelas BMW 1600 Umas Gold Wings Ou assim Umas cenas Aquelas motas Parecem quase sofás com rodas Isto não sou eu a criticar Ok É que lá é literalmente Para ser um sofá com rodas Não é? Com Não é? Portanto a proteção aeronêmica Quase como um carro Não é? Mesmo assim Claro Conseguimos sentir algum vento Não é? Mas pronto Numa moto normal E muito mais Numa Sport Touring Não é? Que tem sempre a vertente de suporte Não é? Bem presente Pá Eu acho que tem uma deflexão Muito porreira Pá E é isso Motor É um motor Da MT-09 Não é? Que está O motor é muito fixe Pá Isto anda que safar Então um gajo vai aqui Em terceira A moto está sempre nervosa Pá Isto aparece A moto Não posso graçar Tem que ir montes calças à minha frente Não é? O gajo vai aqui Mesmo em baixinha de rotação Mil e tal Mil e tal A pessoa roda Ó A moto começa logo a acordar Começa a ganhar uma força Bruta Pá Não é? É assim A moto é muito fixe Anda muito Acelera muito de pressa Pá Muito, muito fixe Bem pouco Tem cruz de controlo Que é top E pronto E é isso O resto tem toda aquela panoplia De eletrónica Que é fixe ter Mas que vocês já conhecem Não é? Portanto É isso meus amigos Olhem que posso dizer Estou a custar muito a moto Os primeiros 500km Que pensem assim Mas vão dizer Ah mas 500km é muito pouco Pois E se eu fizesse um teste de tráio De 20 minutos É como a maior parte da malta faz Não é? E vem dar a sua opinião É pá Fazem 10, 15km Não é? Eu já fiz 500 500km Já dá para sentir bem A moto E mais ou menos Ah A única coisa até agora Que não gosto assim muito Ou seja A minha distância ao solo A moto é 810mm Se não me engano 815mm De altura ao solo Mas o estofo é bastante largo O que é bom Porque o estofo é bastante largo Dá-me aqui um conforto No meu rabinho De categoria Eu sinto o meu rabinho Mesmo muito bem Não é? Aconchegado Estão a perceber Aqui na moto Agora qual é o problema? Ah o problema é que esse aconchego A larga Ou seja As pernas ficam Mais largas Fazem aquele arquear Estão a perceber? Que pronto Que depois não se chega Tão bem ao chão Ou seja Eu não chego muito melhor ao chão Nesta moto Do que na T7 E a T7 Em termos de números É muito mais alta Não é? Mas depois lá está Mas a T7 é mais fina É muito fina Na zona das pernas E um gajo até consegue lá Tocar no chão Aqui não toco muito diferente Bah um bocadinho melhor Ok? Um bocadinho melhor Mas a moto não é baixa Ok? Apesar dos números Fazerem parecer Que a moto é baixa Ela não é tão baixa Como parece Ser Ok? E é assim amigos Olhem Vamos lá Vamos embora Vou fazer aqui Só mais um bocadinho De foge E vou-me pôr a andar Para casa Ok? Que Da vez aqui É um bocado bem chuva E eu não me apeteço Devar uma chuva em cima Ok? Ah já Mas já agora Vamos só fazer uma coisa Aqui Uma coisa que eu gosto Nesta moto Também O tal O quick shift É que é muito fio Xau Que é grande a besta Meus amigos Isto é mó tanta Que safarta Porra Um gajo às vezes Perde a noção Do que são 120 cavalos No motor tricilíndrico Não é? Que no papel Depois de ter motas De 180 cavalos E 160 cavalos Como já tive É muito a 10 E é super duque Um gajo Olha para o papel Isto parece pouco Depois anda-se nelas E pensa Porra Isto anda demais É assim meus amigos Olha Espera de curtir Não esqueçam Deixem o like Façam o seu subscribe Fiquem bem Até a próxima E fui Fiquem bem Fiquem abati Fiquem Tu E aí